Tudo já é com vocês? Beleza? Então, hoje eu tenho aqui uma receita super fácil. Você aí tem estrias? Tem celulite? Ninguém merece, né? Ficar com celulite e estria. Então, veja como que é fácil você eliminar essas estrias, tá bom? Olha só que legal, ó. Você vai precisar de, ó, borra de café, tá? Você pega três colheres, tá? Coloca no recipiente assim, ó. Isso aqui, ó, três colheres de sopa, tá? E aí você vai pegar uma colher de azeite de dendê, tá? Depois das três colheres de borra de café, você vai pegar, ó, um pouquinho, tá, ó? Um pouquinho do azeite, bem pouquinho, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Fazer bem pouquinho, tá? Um pouquinho. E aí, ó, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vai fazer uma misturinha, tá? Fez a misturinha. O que você vai fazer? Você vai pegar esse aqui, ó. Ó. Esse PVC, tá? E aí, ó, é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, tá bom? Ó. Aí você vai pegar isso daqui, tá? Vai puxar, né? Que é um plástico, certo? E aí vai puxar, abrir. Depois que você já passou na barriga ou na área desejada, né? Onde está afetado lá a estreia ou a celulite. Vai passar essa borra aqui, que eu já mostrei pra vocês, certo? Essa borra aqui. E vai fazer massagens circulares, tá bom? E em seguida você cobre com filme, tá? Que é esse plástico aqui de PVC, esticável, certo? E aí vocês vão deixar lá. E aí você pode ir lá fazer seus afazeres tranquilamente, tá? E após isso, você lava, lavou, secou. Aí você volta novamente com o azeite de dendê, tá? E aí você passa e aí pode ficar com ele no corpo, tá bom? E fazendo isso, três vezes por semana vai eliminar a celulite, certo? Que são aqueles furinhos que ninguém merece, né? Então, você vai passar, após você fez a esfoliação, colocou um pouquinho, né? Na borra de café, o que você vai fazer? Você vai colocar o plástico, certo? Vai cobrir toda a área, seja na perna ou seja na barriga, tá? E aí você vai deixar lá, vai cuidar das suas coisas e depois volta, lava e passa novamente este azeite aqui, ó. Muito bom, Marabá, muito bom, viu? Pode fazer que vocês vão ver a diferença. Bye estria, bye celulite, que ninguém merece sair, certo? Então, faça e depois, por favor, comente aqui embaixo na parte de comentário, tá? Eu te agradeço o que você achou, porque vale muito a pena. Faça isso três vezes por semana. E por que a borra de café, né? A cafeína, muitas pessoas sabem que ela contém em vários cosméticos, certo? E por que contém? Porque, além de queimar gordura, ela estimula a produção de colágeno. Olha que maravilha para a nossa pele, é algo natural. E aí, deixa eu explicar, tem pessoas que não sabem o que é a borra de café, né? Borra de café é assim. Aí você fez o seu café gostoso, certo? Aí vai sobrar a borra, certo? Que é isso aqui, ó. Borra de café é isso aqui, ó. Dá pra ver, né? E aí você vai usar, né? Não precisa juntar muito, né? Três colheres de café é o suficiente, que a maioria das pessoas fazem, coloca três colheres para fazer o café. Sobrou a borra, você vai fazer este uso, tá? E vai te ajudar pra caramba. E vale muito a pena esse azeite de dendê, minha amiga, meu amigo, você homem. Faça também, tá bom? E os homens também tem que ficar com a pele bonita, né? Porque, né? Ninguém merece, né? Tem um homem com a pele feia, certo? Então vamos se cuidar com esse azeite de dendê, que isso aqui é tudo de bom, tá bom? Então é isso aí, beijo, beijo, beijo e se inscreva no meu canal, tá bom? Dá aquele joinha, aquele like, que eu te agradeço e compartilha lá com seus amigos, falou? Beijo, grata, tchau!